Tá. Pronto. Pessoal, vamos lá. A aula de ANOVA, teste Fischer. Nós temos aqui que verificar se fatores produzem mudanças significativas em uma determinada variável estudada, certo? Pressupostos, variáveis, as amostras aleatórias independentes. A população tem que ser normal, tem que fazer alguns testes para verificar a normalidade e tem que ter varianças iguais a homoacidasticidade, certo? Olhe bem, esse teste aqui de classificação única, né, chamada de único fator, em inglês, only way. Only way. Bom, então, nesse caso, é subdividido em tratamentos, né, os fatores, e a variável dependente é medida através de amostras de cada tratamento. Olhe o exemplo que ele tem aqui. Vendedores, a gente fez aqui a coleta de dados, é, deu 15 dados, vendas do A, B e C, as vendas aqui estão listadas, a gente subtraiu para o 28, vai ficar melhor os cálculos, ó, deu um total de 17 valores. Lembrando, foram 15 amostras. Então, vou pegar esse 17, nesse cálculo da constante, elevar ao quadrado, dividir pelo número de amostras, 19, 27. Vou avaliar agora a soma desses quadrados, certo? Fazendo essa fórmula aqui, e então, vou aqui, ó, pego todos esses valores, elevo ao quadrado, e encontrei 57. Só que agora, eu vou fazer a subtração desse 57, menos essa constante, deu 37,73. Agora, eu vou achar a variância entre os tratamentos, né, que tudo muda ao quadrado, sobre o número de amostras. O vendedor A, ele tem, aí, como soma, 10. Eleva ao quadrado, foram 6 vendas. O vendedor B, quando eu somei tudo, deu 0. 4 vendas. O vendedor C, 7. 5 vendas. Deu 7,20. Aí, vou fazer o quê? Pegar a variação, chamada variação residual. Vou pegar esse valor, subtrair desse. 30,53. Agora, eu vou fazer esse quadro aqui, ó, que é a fonte de variação entre tratamentos, dentro das amostras, e o total. Vou fazer a soma dos quadrados, que é QT, que é QT menos QE, e QTzinho aqui. Os graus de liberdade, K menos 1, K é o número de tratamentos, no caso, foram 3. N é o número de amostras, 15. E aqui também é o grau de liberdade, N menos 1. Aqui é importantíssimo, os quadrados médios, vou pegar o QE, esse valor, dividir pelo grau de liberdade, vou pegar o ST ao quadrado, que é esse, esse aqui, dividido por o grau de liberdade, e depois faço a razão entre eles, tá bom? Chegue mais aqui, chegue mais, filmador. Então, o QE aqui, deu 7,20, né? Vou voltar aqui pra quê, ó. 7,20, tá aqui. O QT, 30,53, 30,53, tá aqui. E o QTzinho ali, 37,73, certo? Que é exatamente esse aqui de cima. Bom, o grau de liberdade, 3 menos 1, né? 2, 15 menos 3, olha aqui também, 15 menos 3, 15 menos 3, aqui, 15 menos 1, 14, 12, 2. Agora, eu vou pegar esse valor, dividido por esse, 3,6. Esse valor aqui, dividido por esse, 2,54. Estão chegando mais perto. Agora, é importantíssimo, vou pegar essa razão, esse aqui é o F calculado, 1,41, faça essa razão. Esse é o teste, teste F, né? O teste Fischer é aqui, D1. Eu faço essa razão aqui, entre os quadrados médios. Aí, eu vou na tabela do teste F, ó, essa aqui é a região de aceitação, e essa região de rejeição. Aqui é 5% dessa área de Fischer. Essa região de aceitação aqui, como é que eu sei esse valor aqui? Eu vou numa tabela, certo? E vou pegar quem? O meu F vai ser quem? O grau de liberdade, né? Que é N, K menos 1, são 3, 3 menos 1, 2, e N menos K. Foram 15 amostras, menos K, que foi 3, 12. Vou nessa tabela aí, de Fischer, certo? E vou buscar esse valor, deu 3,89. Lembrando que o F que a gente calculou aqui, foi 1,41. Quem é? Como é que vai analisar? Ó, se F calculado for menor que o tabulado, tabelado, que a gente achou agora, o 3,86, eu posso dizer que, no teste de hipótese, que não há diferença entre as médias. Agora, a gente compara, F calculado 1,41, F tabelado 3,86. Claro que F calculado é menor que o F tabelado. Então, se o F calculado é menor que o tabelado, você vai, no caso desse análise aqui, inferir, por isso que a estatística é inferencial, que não há diferença entre os vendedores. O vendedor A vendeu mais, mas você não quer saber disso. Você quer saber se a média das vendas foi diferente. O vendedor A vendeu, voltando aqui, ele vendeu 6 vezes, o B 4 e o C 5 vezes. Mas, as vendas entre eles, o volume foi diferente, mas a média dos valores foi a mesma. Tá bom? É isso aí. Bons estudos. Tudo bom, pessoal? Vamos trabalhar aqui com aquela questão do quadro aqui, só com o teste a nova. Fator único, não é isso? Então, a ideia aqui é verificar se a influência do vendedor sobre as vendas. A gente vai testar a diferença das vendas em relação aos vendedores. A gente tem a amostra de três vendedores, nós vemos no quadro, e vamos usar a tabela dados vendedor. Então, a hipótese principal, a hipótese nula, é que as médias são iguais. E a hipótese alternativa, aqui existe uma pelo menos diferente. Então, para a gente verificar qual é dessas que é diferente, caso se confirme a hipótese alternativa, basta verificar, por exemplo, a média dessas vendas. ou usar outros tipos de testes, como o Duque. O objetivo desse vídeo não é falar sobre os outros testes, apenas o teste de hipótese, a nova. Então, a gente tem uma regra aqui, aceitar a hipótese principal, a hipótese nula, se o valor P for maior que 5%, e se o valor calculado for menor que o tabelado. A gente viu lá na aula do quadro que se confirmou isso, que não havia diferença entre essas médias, pois o valor calculado era menor que o tabelado. Aqui está o código bem simples para a gente trabalhar. Os dados eu coloquei em forma de coluna, vendedor A, vendas, depois o B, depois o C. O R já está aberto aqui. A gente rodou já, mas vamos dar uma rodada aqui para vocês. Olha aqui. Nós estamos vendo aqui os dados, está vendo? todos os dados estão ok. O Summary, o Names aqui só para confirmar, e aí sim, vou até dar um View, vou aumentar aqui mais para vocês verem melhor o teste, a nova. melhorou para vocês aí. Olha aqui. Vamos rodar aqui o teste. e aí a gente vai confirmar os valores. Pronto, olha aqui. O F calculado, 4.415, praticamente o valor que a gente encontrou no quadro. E isso já é abaixo do valor tabelado. certo? E o P-valor, 0,28, acima de 5%. Então, não é possível afirmar que há diferenças entre os vendedores. É possível afirmar pelo teste que não há interferência, que as médias das vendas são iguais. Inclusive, é bom analisar que o número de dados, por exemplo, do vendedor B é menor que A. Foram 4 amostras para B, 5 amostras para C e 6 para A. Mas isso não interfere no teste, porque ele compara exatamente de forma independente esses valores. É isso aí, pessoal. Curta nosso canal, siga, compartilhe. Até a próxima.